O Grupo E da 4ª edição da Futeleiga Puma 2024 encerrou nesta sexta-feira, 26 de abril, a primeira ronda da competição de futebol 7, Labuta Transportes 1, Deloitte 8. A TV Belas registrou mais um resultado expressivo no torneio corporativo organizado pela Atrigo Sport. No relevado do Estádio da Glória, no campo 1, a equipa da transportadora Labuta marcou o golo d'orra pelo seu camisola 14, Zeferino. Entramos mal no jogo, mas conseguimos depois nos encaixar mais ou menos. Temos pouca rotatividade no jogo, nos treinos, treinamos mal e também apresentamos mal o jogo. Mas daqui em diante vamos preparar uma boa partida, vamos treinando mais, taticamente, fisicamente também, para ver se damos o melhor. Pela Deloitte assinar o livro do ponto, Mário Antônio, André Bunga e Justino Sebastião, todos com dois golos, enquanto Viage e Mauro Nazaré marcaram um golo cada. É que a equipe estava bem, a equipe adversária estava bem, mas teve um melhor que a equipe adversária. Então aqui só continuar a trabalhar e esperar os próximos jogos. Vencemos 8-1, é um bom resultado, primeiro jogo e penso que começamos o campeonato positivamente. Qual é o objetivo da vossa empresa, a participação? O objetivo da empresa é vencer o torneio, com certeza. Para a segunda jornada, no dia 3 de maio, a Deloitte cruza com a equipa da rede. TV Belas, juntos criamos a nossa história.